E aí pessoal, só mais um vídeo aqui do canal, e hoje temos uma missão especial. Como eu estou na campanha de fortalecimento da minha conta, o segundo dragão nível 70 vai sair nesse vídeo. Vocês provavelmente já devem saber qual é o dragão, mas vamos botar no nível 70 o dragão da Atlântida, exatamente. Dragãozinho da Aliança, estava dando no baú da Aliança. Então se você tem curiosidade se vale a pena ou não ocupar esse dragão, nesse vídeo você vai descobrir se vale a pena. Que eu tenho um pé atrás com dragões assim, categoria 9, mas eles não são de todo ruim. E você vai ver nesse vídeo. Então galera, se você não for inscrito, se inscreve. Estamos na meta dos 22k até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue bater isso. E se você já for inscrito, traz um amigo. Um único amigo pra essa comunidade, pra esse jogo incrível, vai ajudar demais. E temos que trocar o nome do Atlantis. Todo o meu dragão tocou esse nome por uma história bem antiga. Se vocês quiserem, depois eu conto em um vídeo só disso, do que que houve, porque eu botei esse nome no meu dragão. Mas, vamos lá. Basicamente, nossa missão é alimentar ele. Eu tenho 46 milhões de comida e ele precisa de 10 leves. E segundo o site, a calculadora... Vou deixar aqui no card a calculadora de comida pra você saber exatamente o quanto você vai gastar pra poupar os seus dragões. Então, vamos sem mais delongas, botar esse bichão no 70. Tô pegando alguma... Eu já peguei todas as fichas do evento que eu podia pegar. Vamos lá. 63, 64, 65, 66... Nossa, 1 em 1 milhão. 67, 68, 69... E agora, o último passo pro último fortalecimento. 70. É, meu dragão do Atlantis dá level máximo. Cara, o dragão do Atlantis dando level máximo. Que da hora. Realmente que da hora. 207 mil de vida, 48 mil de força. Não é tanto, não é tanto. Mas dá pro gasto. Dá pro gasto no dragão level 70. E agora, vamos dar aquela olhada lá no perfil. E, cara, eu estou com mais um dragão no 70. Mais um douradinho no perfil. Segundo douradinho só nessa semana. Incrível. Realmente incrível. Então, isso daí. Agora, vamos para a batalha. Porque não adianta só ter um dragão no 70, né? A gente tem que ter um dragão ultra, hiper forte, batalhando. A gente quer que ele batalhe. Se eu não estou enganado, eu tenho a missão do Coliseu aqui. Sim, tem a missão do Coliseu. Então, vamos tirar aqui os canões. Tirar os canões é um pecado, né, cara? Vamos tirar aqui a Jojo. Jojo também vai pro 70, mas ainda vai demorar um bocado, hein? Eu acho que vai alguns meses nisso. Então, vamos fazer de novo aquela velha tradição de matar a formiga com o canhão. Então, vamos lá. 2 mil de... 82 mil de força os ataques dele. Olha isso, olha isso. Ok, Warfeast, 73. O ataque mais fraco dá um mais fraco, né? Não tão fraco assim. Mas, não foi tão bom. Aqui nós vamos usar o ataque de água. Vamos ver. E... 167k. Olha, é muito forte. Muito forte mesmo. Então, vamos lá. Eu estou quase completando essa missão aqui do Movequest. Eu nem sei como. Errou fazendo a missão até o final. Que doideira. Que doideira de verdade. Aqui nós temos algumas procriações pra fazer, mas aqui não é o vídeo disso. Aqui nós temos a torre. A torre não vai pegar, porque eu já usei a torre. Então, agora nós vamos fazer a liga. Aqui na liga nós estamos com um trio... Cara, eu estou com... Estou quase. Eu estou muito quase com o trio de liga 70. Eu estou muito quase. Mas eu acho que esse dragão aqui vai sair antes de todos os outros. Aqui no Empower, nós temos aqui a classe lendária. E descendo um pouco, nós temos o meu próximo dragão que vai estar nas 5 estrelas. É. É o dragão poção da vida. Health Possion. É. Eu vou botar ele 5 estrelas. Vai ter esse dragão 5 estrelas no canal com toda certeza. Ele já está level 50, então... Eu vou precisar jantar muita comida. E deixe aí embaixo também um nome pra ele. Porque ele vai aparecer no dragão aqui nível 70. E vocês vão saber se um lendário com 3 elementos vale a pena ou não. Vocês vão ver o quão forte esse dragão fica. Ok, ok. Já falei demais. Nem falei coisa que eu devia falar. Então, vamos lá. Vamos nas batalhas. Vamos na liga. Todo mundo deve estar querendo ver isso. E ó aqui. Eu botei como primeiro meu escanor. Algo que eu não aconselho pra ninguém são, né? Já tomou um crítico, viu? Por isso que eu não aconselho. E agora vocês vão ver aqui. Ele em batalha. Cara, ele já dá um crítico logo aqui na entidade. 182k. Imagina isso com a torre ligada. Imagina isso com a torre ligada. Levando um heróico em um tapa. Ele levou um heróico em um tapa. One hit. Ele levou aquele heróico. E agora vai levar mais um porque vai gritar também, né? Se eu tô gritando, fica mais fácil ainda. Ok. Um categoria 9 me ajudando tanto. Se eu não tivesse gravando, eu tava assistindo aquele vídeo. 60 mil de comida ajuda muito pra juntar comida. Galera, desculpa. Eu sei que o vídeo é do outro carinha ali. Mas tem coisa que chama, né? Eu não consigo não fazer isso. Desculpa mesmo. Mas tem alguma coisa em mim que me chama a fazer isso. Eu sei lá. Eu sou muito atraído em dar uma vitória responsável assim do nada, sabe? Alguma coisa... Alguma coisa que eu preciso tratar num psicólogo. Ok. O ataque de planta dele que é o mais fraco. 174. Muito forte. Falando nisso. Muito forte. O ataque mais fraco dele foi muito forte. Ok. O Arfist. E vamos lá. Tranquilo. E 161. Cara. Incrível. 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 Eu realmente não me arrependo. Se você pensava que vai se arrepender. Ah, não vou farmar a esfera desse dragão. Tô com 4 estrelas. E eu acho que não vale a pena botar ele 5 estrelas. Cara. Vale. 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 Leva os 70 ainda? Nossa. Ah, se vale. Ah, se vale. Então, corre atrás. Corre atrás do seu que eu tenho certeza que ele não vai te decepcionar. Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Eu não esperava tanto num categoria 9 assim. Ainda mais que foi dado de graça. O dragão da destruição provavelmente vai ser quase isso. Ele vai começar com o primordial ruim. Mas, eu acho que vai dar uma hypada. Eu não acho que vai ficar ruim, não. Eu não acho que vai ficar ruim. Ok. Ganhei até duas batalhas da liga, né? Tem que fazer uma batalhinha da arena, mas eu faço no final do vídeo. E agora vamos contra o David DC. É, o David DC. Fiz um vídeo mais cedo, ou ontem, se eu não estou enganado, sobre a dragão vampira amaldiçoada dele. Eu comparei a vampira amaldiçoada no 70 com o meu Escanor no 70. Os dois comparando para ver qual era o dragão vampiro mais forte. Ok, David. Vamos lá. Escanor. Opa, 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 opa. Calma, calma, calma. Que não é para fazer isso. Não é assim. Vamos botar o MT. Vamos botar o Escanor. E vamos botar o Atlantis. Falando nisso, eu tenho que alimentar o MT, né, cara? Na real, eu tenho que alimentar. E tenho que arrumar um nome para o MT. Ok, a vampira amaldiçoada vai ser... Não, vai ser a primeira dele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou levar a nebulosa com o crítico. Ok. Nem crítico, né? Com a vitória responsável. Aqui eu tomei um belo de um dano. E aqui eu vou apelar. Desculpa, mas eu vou apelar. Nesse momento aqui, é minha vingança contra a vampira amaldiçoada. E é a exogonia muito forte dela. Muito forte, de verdade. Então, é isso daí. Vamos até botar devagar. E crítico nela. Vamos ver se eu consigo levar. E... Ah, tranquilamente. Desculpa, David, mas... Tem coisas que a gente não pode deixar. E aqui temos um Lorde da Marmor. Se eu não estou enganado, é o dragão que vinha antes do Atlantis. Começaram a ser dados na aliança. Então, um crita o outro. Na real, o crita o outro, não. O Atlântida crita o Lorde. É, perfeito, perfeito, perfeito. E aqui um carinha me chamou a atenção que está me atacando já faz algum tempo. Aqui embaixo, é você. Você me ligou seis vezes. Me ligou seis vezes, então não posso deixar. JJ, Escanor e Atlante. Agora, meu trio mais forte, o mais forte que eu tenho na conta. E vamos ver se dá a conta ou não. Ok. Ok. Da onde que eu tirei esse cara? Da onde que eu tirei um cara desse, mano? Que problema que eu arrumo para a minha vida? Olha isso. Olha isso. O cara tem um arcano cinco estrelas, mano. Quem que tem um arcano cinco estrelas, brother? O que é isso, cara? O que é isso? Vamos aqui, vamos trocar aqui, rapidamente. Só para dar uma thumb. Só para dar aquela thumb, né? Então, tranquilo. Vamos trocar agora de novo. E vamos dar um Vitória Amaldiçoada. Vitória Amaldiçoada não, né? Vitória Responsável. Ok. Vampira Amaldiçoada me deu aquele crítico incrível dela. E agora, milhão. Agora, mais uma vez. Mais uma Vampira Amaldiçoada cinco estrelas. E Xablau. Perfeito. É isso daí. E mais um Lorde da Masmorra. Parece o mesmo trio do David e Mães, não é? E é isso, cara. Eu tenho para dizer para vocês que é um dragão muito bom. Muito bom, de verdade. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender mesmo de botar ele no 70, igual eu não estou arrependido. E fora isso, acima de tudo, você vai ter um dragão nível 70, douradinho no seu perfil, que não é procriável. Só disso já está muito bom. O Cleitinho, o Cleitinho é o Cleitinho, né? Sabe, pô. Você é louco. Eu chamo o Cleitinho de Cleitinho desde que o Cleitinho nem era Cleitinho. Então, é isso daí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Eu gostei muito de ter mais um dragão forte. E o próximo dragão cinco estrelas, bem, provavelmente vai ser o Poção da Vida. Ou, se não, uma outra superzinha. Mas eu não vou falar disso agora. Então, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu... Fui! 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 Amém.